Fala rapaziada, começando mais um vídeo Top Ah, colocou a mãozinha? Não te perguntei nada Não, perguntou não Eu estraguei minha própria piada Como você é burro Rapaziada Acabamos o primeiro vídeo de ontem Mano, tá muito bom o conteúdo aqui A gente tá com o Cliozinho, né? Mas, ó o Opala, mano Olha o Calhambé Olha o Mustang Deu um giro Vai estar no vídeo mais pra frente Ele deu um 180 Pra poder panobrar ali, mano Foi lindo pra caralho Tem muito carro bom, muito GTI hoje, não é verdade? Tem BMW, tem bastante também A gente não comentou muito nesse vídeo Mas eu espero muito que vocês não esqueçam Tá rolando o sorteio do Jetta Todos os vídeos que eu tô falando sobre a gente bater a meta de 50 mil A gente já tá com 8 mil hoje Então vai, primeiro link na descrição É só você seguir os patrocinadores E comentar na foto oficial E pronto O meu Jetta TSI de 260 cavalos Pode estar na sua garagem de graça E é honesto É real Tudo verdadeiro Não vai ter mudo 30 Não vai ter nada, rapaziada Então eu peço muito a ajuda de vocês Pra fortalecer Se você gosta de carro Já se inscreve aqui no canal E, meu Deus Eu vou parar de falar Filma esse Mustang E, meu Deus Eu vou parar de falar E, meu Deus 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 Postaram as stories Galera, vocês já estão acompanhando a Doi Brasil? Não? Então vai lá, se inscreve lá Rapaziada, essa M3 700cv, você não me dando de conta É do Kaká, mano, maravilhosa Na moral, parabéns, Kaká Ele tem o Instagram, agora esqueci, acho que é M3 700hp É seguidor, ele é patrocinador do sorteio do Jetta Então se você estiver seguindo os patrocinadores do Jetta Você está seguindo ele, aí lá ele posta esses vídeos Rapaziada, nesse take agora vocês viram Um polo socadão, com umas rodinhas da hora, mano Todo fino trato E vocês viram o ABM forte, tração traseira, retezinha Comenta lá embaixo, mano, o que vocês preferem Negócio mais voltado para desempenho Ou algo mais voltado para estilo Qual é o que você gosta, tá ligado? Um carro fortão, um pau Ou um carro, mano, fino trato Bonitinho, altura certa, uma rodinha diferente Vai lá, quero ver, mano Vai lá, quero ver Vai lá, quero ver Vai lá, quero ver Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vámonos! 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 O que é isso? Eita, tô um mega sério. O PIB brasileiro passou inteiro aqui agora, vocês viram só a cena? Você é louco. Olha a foto. Outra foto. Mais um acidente. Tchau. 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 É nóis.